A CIDADE NO BRASIL 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 E... Vou só tirar aqui o som Só um momento Vocês podem ir dando... Deixando os recados que eu vou respondendo Vou passando também para o Rodrigo As perguntas E vamos aqui interagindo O máximo possível, tá? Pensem sempre o seguinte Se vocês querem se preparar realmente para dirigir Vocês não têm que ir no Senai Estudar a mecânica Vocês têm que ir numa escola de condução Sentar dentro do carro E realmente dirigir É isso que a United se propõe a fazer Vos colocar desde o princípio Em momentos verdadeiros de comunicação Porquê? O objetivo final só tem um Vocês atingirem a vossa fluência E isto aqui não tem mais ou menos fluência, não Tem você conseguir se expressar Verdadeiramente dentro da língua do mundo, tá? E isso começa desde o princípio Dentro da nossa metodologia Dentro do nosso formato de ensino Você começa a se expressar O mais rapidamente possível, tá? Como sempre Se você quer ter acesso a esse tipo de processo de aprendizado Vão lá no link nesta inscrição Vão nas nossas redes sociais Tem lá meios da viagem Se cadastrem para poder ter acesso a isso E muito mais Deixamos falar agora um pouquinho Sobre o nosso convidado de hoje Rodrigo Guimarães Tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo Por entremeio de uma grande amiga minha Que já trabalhou na EGALI também Ela me apresentou o Rodrigo E assim que nós começámos a falar Eu disse, ó É esta pessoa que tem que participar Desta nossa live Porque traz uma ideia muito show de bola Uma cabeça muito aberta E muito informada Para realmente poder Nos trazer um diferencial Para vocês poderem realmente Verem o como Como é se preparar Para uma viagem de verdade Ele Eu vou conciliar uma pessoa viajada Mas ele não Não deixa nada a desejar Estamos a falar de alguém Que para além de já ter viajado muito Já fez dois intercâmbios E já viveu realmente Na pele O que é Esse processo todo Então vai poder também trazer Essa experiência pessoal E para além de estar dentro Do Que eu considero Não estou bem certo dos números Mas Se não a maior Uma das maiores Redes de intercâmbio Empresas de intercâmbio Do Brasil e do mundo Então um grande diferencial Da EGALI É que Quando você viaja Pela EGALI E você tem também Um escritório Deus Num lugar Onde você vai Vai estar Se não é em todos Eu vi que Em muitos Mas muitos lugares Tem um lugar em Malta Imagina Uma ilhazinha desse tamanho No meio do Antitrânio Então é assim Vocês vão estar Em sempre Muito boas mãos Então Sem mais adiante Vamos lá Falar um pouquinho Rodrigo Boa noite Tudo bem Me escuta bem André Tudo bom Estamos a escutar muito bem Deixa só Ajeitar aqui a sua imagem Mas está muito show Então Rodrigo Bom vamos lá pessoal Primeiro acho que já teve Uma breve apresentação Do André Mas antes de tudo Eu queria agradecer Tanto o André Como a United De abrir essa oportunidade Para a gente falar um pouco Sobre intercâmbio Falar um pouco Dessa experiência De viajar no exterior E sempre relacionado Tanto com o estudo Como com o estudo Com o trabalho A gente vai falar um pouco Das opções E principalmente Falar como que é O planejamento Qual que é a importância De planejar Com antecedência O que que precisa Ser planejado O que que é mais importante O que que é prioridade Então a gente vai bater Um papo hoje à noite Para falar um pouco Sobre essa vivência Querendo ou não É uma internacionalização É ter essa experiência Lá fora Pôr em prática Tudo que os alunos Estão aprendendo Em sala de aula Isso acho que é O mais importante Sem dúvida Sem dúvida E me diz então Rodrigo Como é que você quer começar Quer começar um bocadinho Como é que está A situação atual Ou vamos Sim Antes de tudo Eu só queria me apresentar O André já falou um pouco Mas só para reforçar Então assim Eu sou o Rodrigo Guimarães Eu estou na EGALI Desde julho de 2012 Então já tenho Oito anos aí de casa Tenho um certo tempo De experiência Com o intercâmbio Sou um pouco suspeito Para falar sobre o intercâmbio Eu já fiz três Já fui aluno da EGALI Antes de começar a trabalhar Eu fui aluno da EGALI Então tive uma experiência Muito interessante também Morei um ano na Austrália Meu primeiro intercâmbio Foi de curso Mais trabalho Foi muito bacana Você vai falar quanto tempo? Foi um ano Que eu fiquei na Austrália Eu fui para Brisbane Sim Foi bem legal Porque eu fiquei Nove meses no total Na Austrália E depois três meses Viajando ao redor Então eu viajei Dentro da Austrália Eu fui para Nova Zelândia Ali duas vezes E fiz tudo Aquele sul da Ásia Eu tive a oportunidade De conhecer 12 países Ali no sul da Ásia Então foi uma experiência Incrível Que eu me apaixonei Pelo intercâmbio E desde que eu voltei Eu comecei a trabalhar Com isso Já estou oito anos Atuando no mercado E dentro da EGALI Eu fiz dois intercâmbios De curta duração Esses próximos Fui para Londres Na Inglaterra Fiz um curso De curta duração Focado no inglês mesmo Estudando Business English E depois eu fiz Em Santiago No Chile Em 2017 Foi um focado Espanhol De curta duração Também no meu período De férias Assim como o André Reforçou Eu viajei bastante Além dos intercâmbios Já conheço Mais de 30 países Então a ideia É justamente Passar um pouco Dessa experiência Dessa bagagem E o que precisa Para se organizar Com esse intercâmbio Fechou Fechou E como mais foi isso Que você teve a oportunidade De fazer intercâmbio Foi na Austrália E mais? Foi na Austrália Primeiro Um de longa duração Então é uma das opções De curso Eu vou falar um pouco mais Sobre isso Foi um de curso Mais trabalho Então eu tive Uma possibilidade De ficar mais tempo Lá fora Não são todos Que tem essa oportunidade Eu tive essa possibilidade Acabei de me formar Na faculdade E fui fazer o intercâmbio Então foi bacana Porque eu trabalhei Lá no exterior Então o pessoal Tem alguns mitos Já se tratando De intercâmbio A maioria dos empregos Lá são subempregos Então você trabalha Na maioria das vezes Na área de serviço Então você vai trabalhar Num bar Num restaurante Num hotel Numa loja Num shopping Então tudo que demanda serviço E o legal é justamente A prática do idioma Você trabalhando Num outro destino Você praticando Na sala de aula Você estuda Para fazer esse curso De trabalho Você tem que estudar Lá no exterior Então você põe Em prática ali E a vivência No exterior É principalmente Quando você está Colocando em prática A língua Em todo momento Para você pedir Uma informação Para você pegar Um transporte público Para tudo Você vai ter que praticar O idioma Então foi Uma experiência fantástica Eu consegui juntar Um dinheiro bacana Eles pagam bem Lá no exterior Então você consegue Juntar um dinheiro legal Para renovar o curso Para viajar Que foi uma das opções Que eu fiz também Tem gente que gosta Até voltar Com dinheiro Mas foi bacana Essa experiência Pela bagagem De passar um ano fora Foi a primeira vez Que eu saí do país E já foi Do outro lado do mundo E foi um intercâmbio De longo Foi drástico Foi Pois é Na Austrália Querendo ou não São 13 horas de fuso Né André Então é aquela coisa Quanto aqui é dia Lá é noite Então é totalmente diferente E a gente brinca até Que a Austrália É o Brasil Que deu certo O clima É muito parecido Com o nosso A gente está próximos Ali na linha do Equador Então foi o que me chamou A atenção também O clima É quente Tem praia Eu sempre gostei bastante Então foi o primeiro destino Que eu viajei Já ao contrário de Londres Que era um outro cenário Que show Que show Então vamos lá Vamos lá começar Eu acho que assim Antes de falar um pouco Sobre o planejamento Do intercâmbio Eu gosto de sempre ressaltar A importância do intercâmbio hoje Principalmente no mercado de trabalho Né André Eu acho que assim Você melhor do que eu Sabe que o inglês É um pré-requisito Hoje em dia Já foi A época que o inglês Era um diferencial Hoje Todo mundo Toda empresa Todo mercado Eles já exigem o inglês Muitas empresas E multinacionais Já exigem até um segundo idioma Então o inglês Hoje É essencial Né E a ideia do intercâmbio É ter essa experiência Né Querendo ou não Com o intercâmbio Você tem essa Vivência Né Então o pessoal O recrutador Hoje A empresa Uma multinacional Elas vê o intercambista Com um perfil independente Uma pessoa proativo Né Que teve que se adaptar A um novo ambiente Teve que enfrentar desafios Né Crescer Se desenvolver Tanto como pessoa Como profissional Então hoje O intercambista Né Não só o inglês Mas você ter um intercâmbio No currículo É muito bem visto Né As empresas Elas prezam Às vezes Está num processo seletivo Todo mundo fala inglês Mas você já fez O intercâmbio Já teve essa vivência Pode ser um diferencial Né Num processo seletivo Tá Então a maioria das empresas Elas consideram muito isso Tá André Isso é um ponto Bem importante Tá Pra além Pra além Não ser só Nem tanto Com a tabela Eu acho que é uma A experiência própria É transformadora Você leva isso Pra poder pôr no papel Mas você Você carrega também Essa carga do conhecimento Do que é realmente estar Dentro do meio Completamente em frente Que só tem uma opção Se adaptar Exatamente Então não tem outra Dizer os outros Vão se adaptar um pouquinho A mim Não existe isso É Então É exatamente isso Eu acho que é Lidar com as adversidades Né André Eu acho que Agora mais do que nunca Né Pelo período que a gente Tá passando A gente tem que se reinventar Né E o intercâmbio Querendo ou não É uma prova de fogo Pra isso Né É uma experiência Assim que Vale muito a pena Pela bagagem Eu acho que Pela vivência Que você tem Morando no exterior Seja de curta Ou de longa duração Né Cada um Tem as oportunidades Não Sem dúvida Sem dúvida E Eu acho que Eu gosto sempre De começar Né Introduzir A importância Do planejamento No intercâmbio Né Porque o intercâmbio É uma coisa séria Né É um investimento Alto Então ele requer Um bom planejamento Tá Você tem que planejar Com uma boa antecedência Felizmente o brasileiro Tem a mania De imediatismo Né De definir tudo Em cima da hora Se tratando de intercâmbio Não é o mais recomendado Então é importantíssimo Um bom planejamento Um bom planejamento Tá Porque ele vai ter Um investimento De tempo E de dinheiro Com esse intercâmbio Tá Então é importante Esse planejamento Com antecedência Né E ele vai muito A gente falou bastante disso Né Mas eu acho que o intercâmbio Ele vai muito além Do aprendizado De uma nova língua O André falou muito bem Essa questão Dessa experiência Né Tem muita gente Que pode ser uma oportunidade única Né Não são todos Que tem a oportunidade De fazer o intercâmbio E o mais importante Né Essa parceria que a gente fez Com a United É de viajar De forma segura Né O André fez uma analogia Legal aí de carro Então Você vai fazer o intercâmbio Você vai procurar uma empresa Especializada nisso A EGAL E aí já tem mais de 13 anos de mercado Né Uma empresa gaúcha Começou lá em Porto Alegre Hoje a gente está presente No Brasil inteiro Inclusive com escritórios No exterior Esse é um dos grandes Diferenciais da EGAL Que a gente ajuda Os intercambistas Durante o intercâmbio Nos principais destinos Né A gente tem no Canadá Temos na Europa Na Irlanda Inglaterra Malta Temos na Oceania Tanto na Austrália Como na Na Nova Zelândia Né Então é importante Ter essa bagagem E ter um planejamento De longa duração E eu acho que assim André Antes de tudo A gente sempre gosta De entender Com o pessoal Que está interessado Com o intercambista Né Qual que é o objetivo Com aquele intercâmbio Tá Porque tem vários tipos Diferentes de intercâmbio Às vezes o pessoal Acha que é só um tipo Mas ali abre Tem um leque grande De opções Tem o intercâmbio de férias Para quem quer viajar Em grupo Ele é exclusivo Geralmente com o público Team Que quer ir No período de férias Da escola Não atrapalhando A grade escolar Ou um grupo da escola A escola de idiomas Quer fazer um grupo Todo ano Para um destino diferente É muito legal Nesse formato Dá para o estudo De idiomas Esse é o mais procurado A gente trabalha Com cinco idiomas Inglês Espanhol Italiano Alemão Francês Então a gente já tem disso De curta duração Né André Então o pessoal Que só quer ir No período de férias Então esse é um dos mitos Às vezes o pessoal Acha que o intercâmbio É coisa de seis meses Mas não Às vezes Pô Só tenho aquelas quatro semanas De férias Eu quero aproveitar Fazer um intensivão No idioma É o que muita gente Pode falar O que seria Do mínimo Ao máximo Do curta duração Perfeito Então a partir de duas semanas Você já consegue Fazer o intercâmbio Esse é o tempo mínimo Tá E tem intercâmbios Até um ou dois anos Você pode já contratar Esse pessoal Que tem disponibilidade De ficar mais tempo E poder estudar E trabalhar Você já pode sair daqui Com um ano De curso contratado Mas no mínimo Duas semanas De duas a quatro semanas É muito procurado Que é pelo pessoal Que não tem como sair Da empresa Ela quer aproveitar O período de férias E fazer um intensivão E assim Também já abordando Um outro mito Que não tem um pré-requisito Na maioria dos programas Em termos de nível de idioma Às vezes o pessoal fala Pô, mas meu inglês Já é avançado Não tem pra que Eu fazer um intercâmbio Claro Sempre vai agregar Porque vai muito Além do idioma Porém, você pode fazer Um business English Você pode fazer Um preparatório Aqueles cursos de Proeficiência Um IELTS Um TOEIC Um TOEIC Um Cambridge Fazer uma especialização Lá fora Você pode fazer Um curso técnico Cursos específicos Cursos especiais Em determinadas áreas Eu quero fazer Um curso de direito Lá no exterior De gastronomia De fotografia Um curso voltado Para a sua formação Tem os programas De curso mais trabalho Quem tem disponibilidade De ficar pelo menos Seis meses lá fora E daí Apenas trabalho A pessoa quer ir Só para trabalhar É um dos programas Tem algumas opções Para ir só para trabalhar Que não demandam Estudo E principalmente O intercâmbio acadêmico Intercâmbio Para você estudar Na área específica Então você vai fazer Um curso de administração Lá fora Que tenha graduação Então o leque De opções É muito grande André Isso é bacana Porque é um mito Às vezes o pessoal Acha que intercâmbio É coisa de seis meses Mas ele Tem diversas opções Para tudo quanto é idade A partir de 13 anos Já tem para o público team De 13 a 17 anos Tem programas específicos Para esse público Que tem uma atenção maior Tem sempre acompanhante É isso que eu ia perguntar E como é que é o processo De acompanhamento Para um aluno menor Por exemplo Perfeito Isso é muito importante É uma dúvida Que sempre surge Então assim Para esse público team A gente já tem Bastante experiência Tem alguns destinos Específicos Para esse tipo de público Então principalmente Principalmente a Inglaterra E o Canadá São os berços Para esse tipo de programa Então a gente trabalha Com universidades Isso que é muito legal Então a pessoa Não vai para estudar Numa escola de homens Ela vai estudar Numa universidade Ela vai ter uma vivência Sempre acontece No período de férias André Então como eu já ressaltei Para não atrapalhar Então é bacana Porque a universidade Vai estar todo mundo De férias Então ela vai estar livre E ela recebe Exclusiva esse público Não vai estar O público team Misturado com os universitários Não acontece isso E daí vai sempre Acompanhantes da EGALI Tem representantes Da própria universidade Representantes da EGALI Da Inglaterra E da EGALI do Canadá E pessoas que já saem Daqui do Brasil Junto com um grupo Então em nenhum momento Essas pessoas Vão ficar desacompanhadas Ela vai ter todo o acompanhamento Já com os passeios inclusos André Isso é muito bacana Porque já vai com todos Os passeios Inclusos Então a gente tem Uma preocupação maior ainda Quando é um público team Então isso a gente Leva muito em conta Falando um pouco Da pesquisa até André Então acho que é importante Antes de tudo A gente definir O tipo de intercâmbio Então são todas Essas opções Que eu falei E com base no perfil E na necessidade Cada um vai com o objetivo Tem gente Tipo Olha Eu preciso fazer o intercâmbio Porque eu preciso Melhorar o meu inglês Eu estou participando De processo seletivo Sempre estou com dificuldade nisso Tem gente Que já quer ter A experiência do trabalho Já quer fazer um dinheiro Tem gente que quer ir Para trabalhar mesmo Então dependendo do programa Tem alguns Esses mais de trabalho De áreas específicas Ele vai exigir Um nível de idioma André A maioria 90% dos intercâmbios Não exige Assim como aqui no Brasil Assim como acontece Nas escolas de idiomas No primeiro dia de aula Eles vão fazer um teste De nivelamento E lá que vai definir Qual que é o nível Do idioma O que vai cair No nível básico Intermediário Tem para todos os níveis Por isso que eu falei Independente do Eu não falo nada De inglês Tem problema? Não Vai ter pessoas Que não falam nada Que vai cair No mesmo nível Que você Então isso é importante E me diz uma coisa Em relação ao nível De intercâmbio Para trabalho Quais são os requisitos Legais E quais são os destinos Mais procurados Ao nível de Intercâmbio Para trabalho Legal Então assim Para trabalho Os brasileiros Quem não tem cidadania Ou não vai Através de uma empresa Já com o trabalho certo A gente é meio limitado São quatro opções É Nova Zelândia Austrália Irlanda E Canadá São os quatro destinos Que permitem O intercambista Estudar e trabalhar Legalmente O legal da EGAL É que a gente tem Bases, escritórios Em todos esses destinos Para auxiliar Os intercambistas Então a gente ajuda Na adaptação Ajuda a montar Um currículo inglês Workshop sobre vagas De emprego A gente dá O direcionamento Mas basicamente São esses quatro destinos E cada destino Vai ter a sua burocracia Todos eles exigem o visto A maioria você já tira Daqui do Brasil Que é o caso Da Austrália Nova Zelândia E Canadá No caso da Irlanda Você aplica Chegando no destino Com todo o suporte Da EGAL Todos eles vão exigir Uma comprovação financeira Então não vou entrar Em detalhes Porque são muitos Mas é importante Saber que tem Essa opção Tem destinos Que permitem o estudo Tem um programa Que a gente trabalha A gente trabalha Com o programa O estudo do trabalho Mas pode A pessoa quer Já fazer um au pair Ela vai só para trabalhar Ela não estuda Ela fica numa família Então ele já exige Um certo nível de idioma Você vai ter que cuidar Das crianças Você vai ter que ter Essa comunicação Então você define A família chegando lá Tem uns pré-requisitos Mas é uma das opções Tá André E só para trabalhar Tem esse do au pair Tem gente que vai Nos parques Nos Estados Unidos Que tem os programas Para você estudar Trabalhar no parque Trabalhar E que daí você define Também Onde vai ser A praça Só mais próximo Do embarque Então é uma das opções O mais importante O primeiro filtro Da pesquisa É o tipo de intercâmbio Que a pessoa vai querer fazer Com base nisso Entendendo o perfil Do que a pessoa Está buscando A gente define o destino Junto com ele Então às vezes A pessoa chega perdida Não sei para onde eu vou Todos Você começa a pesquisar Dos destinos Você se apaixona por todos A ideia nossa É justamente Fazer essa consultoria Direcionar qual Que é o melhor destino Para cada perfil De aluno Com o que ele está buscando A duração desse intercâmbio Com base nos tipos Então quanto tempo Ele vai ficar E daí a data De embarque E a gente sempre Daí eu já gosto De falar Da antecedência Então uma das maiores dúvidas Que surge É qual que é A antecedência ideal Para contratar O intercâmbio Tem antecedência mínima E tem a máxima A mínima Vai depender Se o destino Vai exigir um visto Se tem um processo de visto Para destinos Que não exigem o visto No mínimo 45 dias De antecedência Sendo que Não é o recomendado A gente orienta Sempre Se programar Com mais antecedência Mas pelo menos De um mês e meio A dois meses De antecedência Para destinos Que já exigem o visto A gente fala Pelo menos Uns três meses Por exemplo A Austrália Tem todo um processo De visto Burocrático Por trás No caso Dos Estados Unidos O Canadá Tem que ir até São Paulo Fazer uma entrevista Lá São dois dias Então tem esse processo Antes Antecedência máxima Depende muito Da agência Contratada Com o EGALI Por exemplo Você pode fechar O intercâmbio agora Com o valor de hoje Para viajar Daqui dois anos Para você viajar Lá em 2022 Você já pode começar A se programar Desde já Com parcelamento Entendido Com algumas condições Especiais E agora Me diz o seguinte Você comentou Uma coisa bem interessante A nível de preparação Ter esse tipo De opção De ir já Tratando Dessa parte financeira É interessante Para o intercambista? Com certeza Então era o próximo ponto Que eu ia abordar A importância Dessa organização financeira Então assim Quais são os principais custos Que englobam o intercâmbio? Que é uma dúvida Que surge Tem o tuition O tuition é basicamente O valor do curso Que você vai pagar Para estudar lá fora Daí isso vai envolver Todas as taxas De matrícula De material Parecido com o que acontece Nas escolas de idiomas Acomodação Que você vai ficar Durante esse período A EGALI ajuda Nesse processo Então tem vários tipos De acomodação O pessoal também Tem essa dúvida Então tem a opção De casa de família Você ficar numa homestay Numa família nativa Da língua inglesa Para você forçar Para a prática do idioma É a melhor opção Então é muito legal Você ter essa vivência Com o pessoal Que mora lá Que fala já o inglês Tem a opção Da acomodação Em residência estudantil Da própria escola Como se fosse uma república E dependendo dos destinos A EGALI tem a própria Residência dela Em parceria com as escolas Também Fora a acomodação Tem o seguro viagem Isso é importantíssimo Ainda mais nos dias de hoje Mais do que nunca Sempre foi importante Mas todo o nosso intercâmbio Ele já tem o seguro viagem Incluso Então ele vai Hoje o nosso parceiro É a Assustcard Mas independente da seguradora Você tem que ir Com o seguro saúde Eu sempre brinco É igual o seguro de carro Você contrata Torcendo para nunca usar Mas não dá para ficar sem É a lei de Murphy Você tem que ter um seguro É E pensando que Por exemplo Nós aqui Estamos habituados ao SUS Que você chega Nós que estávamos atendido E não pedem nem Para o documento Temos isso Nos Estados Unidos Grã-Bretanha E por aí adiante Se você se apresentar No hospital A primeira coisa Que eles pedem É um documento E esse documento É acompanhado De um seguro De saúde Então são processos Completamente diferentes Eu também aconselho muito Mas muito mesmo Sim Enquanto a pessoa Não tiver Toda 100% estabilizada No lugar onde está Ter um seguro De saúde Já pré-definido Com certeza E é um plano completo Ele vai englobar Desde assistência médica Odontológica Seguro viagem Durante Preto extravio de bagagem Qualquer coisa Então assim Isso é importantíssimo Tem o visto Quando necessário Então Nos destinos Que exigem o visto É basicamente Esses quatro Que Para estudo e trabalho A maioria Dos outros destinos Até três meses Você não precisa De visto A passagem aérea É um custo Que também Está incluso A IGAL também ajuda Tem um setor Exclusivo disso Mas é legal Que você consegue Parcelar também Com antecedência E os gastos pessoais O dinheiro Que você vai levar Para se manter Durante esse período Então é basicamente Essa organização financeira E a ideia do consultor É auxiliar Nesse planejamento Às vezes a pessoa Já tem o dinheiro guardado Recebeu uma rescisão Da empresa Infelizmente Hoje em dia Muita gente Está recebendo rescisão Então Foi desligado A empresa Alguma coisa Quer embarcar O quanto antes Dá para embarcar A gente tem alguns descontos Algumas opções à vista A pessoa quer viajar A longo prazo A gente consegue Um parcelamento estendido Então a gente fala Que tem intercâmbio Para tudo quanto é bolso Tá André A EGAL é bem legal Porque a gente trabalha A gente é bem Criterioso em termos de escolas Assim como a gente é Criterioso em termos De parcerias no Brasil A gente escolheu United aí a dedo Por conta de Toda a experiência E a bagagem Que ela tem Através de escolas de idiomas A gente tem A gente tem esse critério Também lá fora A gente tem As categorias de escola Então tem escolas budget São aquela estrutura Mais simples Um preço mais econômico Para quem está mais Buscando a experiência Mesmo As escolas smart De ótimo custo-benefício Que vai ter uma estrutura melhor Os professores mais qualificados E aquelas escolas premium Que são aquelas De excelente qualidade Aquele intercâmbio Se quer investir Um pouco a mais Para pegar A melhor opção De escola lá Então a gente tem Em todos esses tipos de opções De escolas Entendi É interessante Tanto caramba Sempre uma pessoa Escolher A gente fala A gente fala que a base É importantíssimo Ninguém viaja O pessoal O pessoal já costuma Todo esse acompanhamento Vai ter Vai ter essa videoconferência E passou lá Os destinos Então o André E daí a base Organiza viagens Então você está em Malta Pega um fim de semana Você vai visitar as ilhas Daí dá para você sair dali E ir para a Grécia Você pega um fim de semana Você vai para o sul da Itália A própria base Organiza essas viagens Então isso é muito legal Porque daí No mesmo intercâmbio Você consegue conhecer Três, quatro destinos diferentes Até idiomas diferentes Você está em Malta Ali é o inglês Eles foram colonizados Pela Inglaterra Então é o inglês britânico Por mais que tenha o malteis Tem outros dialetos É o inglês Daí você vai ali no sul da Itália Você pode pegar um pouco do italiano Daí do lado já tem a França Do lado está a Espanha Você muda de país lá na Europa Como você está mudando de cidade Aqui no Brasil É surreal Como você consegue viajar Explorar a Europa Então hoje a Europa É um dos destinos bem procurados Por isso Pela facilidade Por não exigir visto Qualquer destino da Europa Até três meses Não precisa de visto Então acho que assim Quanto ao planejamento André Era mais isso Que eu queria passar Dessa importância Eu acho que Não quero também estender muito Mas eu acho que é legal Também abrir a dúvidas Eu acho que você abriu ali Você falou no chat Para quem tiver Algumas dúvidas específicas A gente está aberto para isso A ideia é justamente Um bate-papo aí Para essas dúvidas iniciais Tá pessoal Intercâmbio Como eu falei É uma coisa séria Tem que ser investimento Um planejamento Então a ideia Então a ideia era só Dar uma pincelada Para vocês entenderem A importância De um planejamento E principalmente Muito atrelado Nessa parceria com a United A importância do idioma A importância do inglês Do intercâmbio Dessa experiência E de fazer de uma forma séria Segura Eu acho que tudo isso engloba Era mais Esses pontos que eu queria passar Do planejamento André Não sei se tem mais alguma dúvida Pontual Se o pessoal Comentou alguma coisa no chat Eu acredito Você veio super preparado E já veio com 99% das coisas É que no chat Que eu estou a controlar Ainda não tem Nenhum comentário Mas fica para ter aí Outro passo Legal Então assim pessoal A ideia era justamente Apresentar um pouco Não só da empresa Mas muito além Da importância do intercâmbio A gente tem uma parceria Com a United Então a gente tem escritórios No Brasil inteiro Para atender Então eu sigo a disposição Tanto eu como o André Ele vai deixar meu contato também Com certeza vão surgir dúvidas Vão surgir curiosidades Vão surgir interesses A gente vai estar à disposição A gente está uma parceria Que só está começando A ideia é ter uma série de lives Então hoje foi sobre O planejamento de intercâmbio Em outro momento A gente vai falar exclusivo Sobre o estudo do trabalho Sobre a graduação A ideia é Ir abordando temas importantes Que tem a ver com o inglês Que seja relacionado Com a prática do idioma Por isso essa parceria Com a United Sem dúvida E agora Rodrigo Nos traz um bocadinho Como é que está A situação atual Como é que está o trabalho Pois é Isso é uma dúvida Todo mundo se preocupa Mas a partir de quando Eu vou conseguir viajar Como que está Esse cenário atual Então isso vai depender Muito de cada destino Tem algumas fronteiras Que já estão abrindo Então principalmente Na Oceania Nova Zelândia Foi um dos países Que mais Foram criteriosos Na questão de isolamento Então está Um cenário melhor Eles estão Começando a abrir As fronteiras Tem algumas escolas Por exemplo Na Irlanda E na Inglaterra Você já pode Já estão abertos Você já pode estudar Tem alguns destinos Exatamente Que vai exigir Uma quarentena Quando você chega Você tem que ficar 15 dias trancados Depois você já pode estudar Então assim Eu acho que Assim como a gente Está tratando aqui Lá fora O cenário É parecido Com todos os cuidados Todas as escolas Estão tendo Essa preocupação A EGALI Desde o começo Da pandemia Ela está se portando Então os alunos Que foram impactados A gente fez a alteração De graça Para todos esses alunos A gente conseguiu Remarcação O pessoal ia viajar Nesse mês Não pode A escola está fechada A gente remarcou Para o ano que vem Sem nenhum custo Então a EGALI Está de olho Acompanhando Como a gente está presente Nos principais destinos A gente tem esse contato Direto com as embaixadas Com os consulados A gente está acompanhando As novidades E sempre posicionando Os alunos Na maioria dos casos A partir de outubro Dependendo do destino A partir de janeiro Já está podendo Fazer o intercâmbio Então a ideia É justamente Ver com uma boa antecedência Tem destinos Que a partir de outubro Já está liberado Na maioria dos casos A orientação nossa E a partir de janeiro Já poder viajar E aí claro Sempre acompanhando As novidades A gente sabe Que a gente está passando Por um momento Complicado No mundo inteiro Não só aqui no Brasil Então a EGALI Está muito antenada Nessas mudanças No cenário No cenário E sempre posicionando Os alunos Para A maior segurança É possível É isso mesmo Agora você trouxe O que nós precisávamos saber Gente É só agora Investigar bem Qual é o destino Que você quer ir Porque Pode começar A partir de agora Já É investir Porque não é assim Tão longe Mas que show de bola Show de bola Muito bom saber Muito bom saber Rodrigo Agradeço imenso Por você ter dado Estes 40 minutos Agora foi 40 minutos De conversa Então o show de bola É foi o tempo Que você me falou Foi na medida Que eu não quis Prolongar muito Eu acho que a ideia Era um bate-papo inicial Como eu falei As dúvidas vão surgindo Mas agradeço novamente Viu André Tanto você Como a escola Abriu esse espaço Para a gente Com certeza É a primeira de muitas A ideia É sempre ser uma troca E principalmente Pessoal que é leigo Que não sabe nem Por onde começar A ideia é a gente ajudar E dar esse caminho Para realizar esse sonho De fazer o intercâmbio Que quem já foi Para fora Sabe da importância Dessa vivência No exterior Da internacionalização Show de bola Isso mesmo Isso mesmo E todos estão Muito convidados Para ir lá Participar dentro do link Do mês da viagem Porque Gente Vai terminar agora Terminou o dia Terminou a live Não vai ter mais Então cheguem lá Se cadastrem Que depois das próximas Lives que nós tivermos E dos próximos momentos Que nós tivermos Sobre esse tópico E o EGALI Só quem fica Desclarar Que vai ter acesso Ok people Agradeço muito Rodrigo E todas as pessoas Que assistiram aqui A live Muito obrigado Nos esperem Na próxima campanha Do mês que vai Bye bye Obrigado André Boa noite Para todos Agradeço novamente A participação De todos Que ficaram presentes E que continuem Todos se cuidando Boa noite Para todos Bye bye people Boa noite Boa noite Boa noite